Desde que os videogames começaram a ficar muito populares lá para os anos 80, com jogos simples como Pong e Pac-Man, até os jogos extremamente complexos e cinemáticos que temos atualmente, uma coisa sempre existiu, mitos e lendas. Assim como na história da humanidade, os mitos e lendas sempre fizeram uma parte gigantesca na construção dos jogos que temos hoje, e alguns desses mitos ficaram tão populares e conhecidos que acabaram até sendo colocados em outros jogos como referências. E o iceberg do vídeo de hoje se trata disso, os mitos e lendas que surgiram dos games. Mas caso esse seja o seu primeiro vídeo de iceberg que você está vendo, aqui vai uma explicação do que é esse estilo de vídeo. O iceberg é usado como uma analogia, já que os icebergs no oceano tem essa parte que fica fora d'água, enquanto tem todo o resto do iceberg embaixo d'água. E é assim que o vídeo de iceberg funciona. As curiosidades e teorias mais conhecidas de algum jogo, filme, etc, ficam na parte de cima do iceberg, enquanto todo o conteúdo obscuro e misterioso fica no fundo do iceberg. Ah, e antes que eu esqueça, esse iceberg foi feito pelos usuários Manite e o Silent Shatterbox 52 e foi postado no site icebergsharts.com. E o link tanto para a postagem original e o perfil dos criadores estarão na descrição do vídeo. Enfim, chega dessa enrolação e vamos logo começar o vídeo. Camada 1 O Céu Herobrine Se você é um jogador novo ou antigo de Minecraft, as chances de você saber o que é o Herobrine e de já ter visto essa imagem são bem altas. O tal do Herobrine, para quem não conhece a história dele, é um suposto personagem que foi adicionado no Minecraft na época que o jogo estava na sua versão alfa lá para 2010 e era um mob que supostamente ficava stalkeando o Steve, além de ficar construindo pirâmides no mapa, cavando túneis longos de dois por dois e também tirando as folhas das árvores. Ele também supostamente foi colocado no jogo pelo Notch como uma espécie de homenagem para o irmão morto dele. Também tinham aquelas teorias que para fazer o Herobrine aparecer no seu mapa, você tinha que fazer um totem para ele. E esse totem era feito colocando um quadrado 3x3 de blocos de ouro, uma netherrack no meio e quatro tochas de redstone. Com isso você colocava fogo na netherrack e o Herobrine aparecia no jogo. Eu acho que eu não preciso dizer que o Herobrine era só uma creepypasta criada nos primórdios do Minecraft. E como estamos falando do maior jogo de todos os tempos, ela obviamente iria ficar muito popular. Popular ao ponto da própria Mojang, mesmo não adicionando ele no jogo, sempre colocava nos logs das atualizações que o Herobrine tinha sido removido. Mas mesmo ele sendo só uma creepypasta, é impossível negar que o Herobrine ajudou muito na popularização do Minecraft, mesmo que ele nunca tenha existido no jogo mesmo. Pé grande no GTA Sanbras. Essa lenda que existe um pé grande no jogo surgiu já lá nos primórdios do GTA Sanbras. A lenda dizia que nas florestas de Back and Beyond havia um pé grande rondando pelas florestas. Ele também atacaria o jogador caso ele chegasse muito perto. Essa lenda provavelmente foi a primeira lenda que surgiu do GTA Sanbras lá em 2004, e popularizou um monte de outras lendas como o do Poço da Samara ou o Monstro do Lago Ness. Mesmo com tudo isso, o pé grande sequer desistiu no jogo. E considerando que estamos falando do GTA Sanbras, um jogo que é simplesmente entupido de mods, eu acho que não demoraria muito para uma pessoa que sabe mexer nos arquivos e códigos do jogo para ver se tinha um pé grande ou não. E por falar em mods, é claro que eu não poderia esquecer de mencionar o famoso mod Mister X, que existe para a versão de PC e PS2 do jogo, onde nesse mod existe sim o pé grande. Tanto que existem muitos vídeos no YouTube lá para 2011 feitos no Movie Maker e usando aquela música do seriado Arquivo X. E esses vídeos usavam o mod Mister X, e isso fez com que muitas pessoas acreditassem que o pé grande existia no jogo. Mas não, o pé grande nunca existiu no GTA Sanbras. L is real 2401 Esse eu já expliquei no meu vídeo do Iceberg Supremo do Super Mario. Mas a versão resumida dessa história é que quando o Super Mario 64 foi lançado lá em 1996, muitas pessoas estranharam o fato do Luigi não estar no jogo, e com isso começaram a procurar ele no jogo, procurando com uma pista ou dica. E nisso, meio que todo mundo acabou chegando no lugar mais estranho do jogo, o jardim nos fundos do castelo, onde lá tem essa estátua de uma estrela com uma placa embaixo. E os jogadores começaram a dizer que nessa placa estava escrito L is real 2401, ou seja, o L significa Luigi e que ele é real. Já o 2401 seria uma espécie de dica de como desbloquear ele no jogo. E muitos disseram que o 2401 era um número de moedas que você teria que coletar para desbloquear o Luigi, ou a mais filha da puta de todas, que você precisava dar 24 mil, 24 mil não, 2401 voltas em torno da estátua. Não preciso falar que todos esses rumores eram falsos, e que o Luigi nunca esteve na versão final do jogo. Até que em 2020 ocorreu o Nintendo Gigalick, aquele mega vazamento de dados de jogos antigos da Nintendo, e nesses arquivos encontraram nos códigos-fonte do Mario 64 um modelo do Luigi. E esse Luigi era de uma versão beta do Mario 64, já que segundo o Miyamoto, o Mario e o Luigi estavam correndo e pulando juntos na versão beta. Ou seja, mesmo esse Luigi estando na versão beta do Mario 64, ele estava no jogo mesmo. E a parte mais engraçada dessa história, é que a pessoa que vazou esses arquivos e esperou o momento perfeito para soltar eles, já que o Luigi foi descoberto depois de 24 anos e um mês depois do lançamento do Mario 64. Missigno Na primeira geração dos jogos da franquia Pokémon, que é o Pokémon Red, Blue, Green e Yellow, existe um Pokémon secreto e bugado no jogo, o Missigno. Para encontrar esse Pokémon, você precisa ir até Veridian e lá converse com aquele velho que te ensina a capturar um Pokémon. Peça para ele te ensinar a capturar um Pokémon e assista o tutorial. Depois disso, use Fly e voe até Cinnabar. E perto do ginásio, use Surf e fique andando para baixo e para cima, até que uma hora você vai encontrar algum Pokémon aleatório ou o Missigno. Quando você começar a luta com ele, não capture. Mais tarde eu explico isso. Depois de você vencer a luta com o Missigno, abra o seu inventário e você vai perceber que o seu sexto item foi duplicado. Ou seja, ele é bem útil caso você queira, por exemplo, upar um Pokémon até o nível mais alto possível, porque é só colocar a Herikand como sexto item e encontrar o Missigno. Apesar do Missigno ter essa utilidade como duplicador de itens, nunca em hipótese alguma capture ele, já que ele pode corromper os gráficos do jogo e, no pior dos casos, corromper o seu save ou, pior ainda, fazer com que a sua fita pare de salvar. O motivo do Missigno existir no jogo é devido a um bug, já que ele era um tipo descartado de Pokémon que era para ter existido na primeira e segunda geração, que é o tipo Bird de Pokémon, que é pássaro. Só que ele acabou não sendo completamente apagado do jogo e, com isso, ele acabou se tornando um bug, tanto que o nome dele é a abreviação de Missing Number, ou seja, número perdido, mil debaixo do caminhão, mais um da primeira geração. Perto do navio SSN, na cidade de Vermilion, tem esse caminhão escondido nesse canto. Para acessar esse canto, basta usar um Pokémon com Surf. Nisso, você podia checar o caminhão só para descobrir que não tinha nenhum Pokémon embaixo dele. Mas uma coisa legal é que esse caminhão continuou existindo nos remakes da primeira geração, que são o Pokémon FireRed e LeafGreen, e os Pokémons Let's Go, Pikachu e Eevee Minus World. Eu também já falei disso no meu vídeo do Iceberg do Mario. E o Minus World é um glitch que pode ser executado nas fases subterrâneas, como a segunda fase do primeiro mundo. E para executar esse glitch, basta ficar pulando assim de costas, que uma hora o Mario vai atravessar a parede e chegar onde fica a Warpy Room. E entrando dentro do cano, você acessa o Minus World, que é uma fase aquática infinita, e mesmo chegando no final, o Mario sempre acaba sendo teleportado para o começo da fase. Fitas do ET enterradas no deserto. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, o console que estava fazendo bastante sucesso no mundo era o Atari 2600. Esse console ficou tão popular que fez surgir no mercado uma porrada de consoles que tentavam imitar o Atari. Além também de vários jogos que compiavam um jogo mais famoso. Com todo esse sucesso, a Atari resolveu comprar a licença de um dos filmes mais famosos de todos os tempos, ET, o extraterrestre. Detalhe, eles conseguiram a licença do filme em julho, mas os caras só tiveram 5 semanas para desenvolver o jogo, tudo isso para ele ser lançado na época do Natal. Eu acho que vocês já perceberam como essa história vai terminar, não é? Daí chegou o Natal de 1982, o jogo foi lançado e... O jogo foi uma bosta. A Atari pensou que esse jogo ia vender tanto, que eles fizeram mais de 4 bilhões de cópias. Mas no final das contas, quando as pessoas viram que esse jogo era uma merda, eles começaram a devolver os cartuchos, E graças a esse jogo, e uma porrada de clones do Atari, e jogos de baixíssimas qualidades, fez com que ocorresse o crash dos videogames de 1983, que fez com que o público geral perdesse completamente o interesse nos videogames nos Estados Unidos e boa parte do mundo. Algo que seria só resolvido em 1985 com a entrada da Nintendo no Zewa. Mas com tudo isso, a Atari tinha uns 3,5 milhões de cartuchos do ET que ninguém compraria. Então eles acabaram secretamente enterrando eles e mais alguns outros jogos em um deserto no Novo México. Por muito tempo, essa história era só uma lenda urbana. Até que em 2014, durante a produção de um documentário chamado Atari Game Over, que contém em detalhes toda essa história do crash dos videogames, os responsáveis pelo documentário, junto com outras empresas como a Microsoft, financiaram uma escavação no deserto do Novo México para ver se essa lenda era verdade. E adivinha só, eles encontraram cerca de 728 mil cartuchos enterrados, e de acordo com o documentário, cerca de 10% desses cartuchos eram do jogo do ET. Assoprar fitas Antigamente, quando os jogos eram vendidos em forma de cartuchos e não CDs e mídia digital como temos hoje, era normal você colocar a fita do jogo no seu console, ela não funcionar e você tirava ela e dava aquela soprada para ver se funcionava. E na maioria das vezes funcionava por algum motivo. Mesmo eu não sendo um véio, eu meio que tive essa experiência com alguns jogos de GBA do meu irmão. Mas enfim, muitas pessoas diziam que assoprar a fita ajudava o jogo a rodar melhor, já que esse sopro tiraria algum pó que estava atrapalhando a conexão entre a fita e o console. Enquanto outras pessoas como, por exemplo, mães, diziam que esse sopro estragava a fita, já que o sopro e a saliva juntas, né? E essa saliva entrava na fita e estragava ela. Mas então, quem está certo nessa história? Pois é, se você viveu na época do Mega Drive, Super Nintendo ou qualquer outro console baseado da fita, e toda vez que você assoprava ela para colocar no console, fique sabendo que a sua mãe estava certa em dizer que isso estragava a fita, já que a saliva poderia estragar a fita por dentro. Tanto que o jeito correto de se limpar o pó ou sujeira dentro, é abrindo a fita e usando álcool isopropílico com algodão. Mais detalhes procure ali na internet, porque cada fita tem um jeito diferente para ser limpado, tá? Síndrome de Lavender Town Clássica creepypasta que dizia que nas versões japonesas do Pokémon Red e o Pokémon Green, a música de Lavender Town, que é aquela cidade no jogo que tem a Pokémon Tower e é cheia de Pokémons do tipo fantasma, continha algumas frequências que apenas crianças poderiam ouvir. E depois de ouvir essas tais frequências, as crianças teriam cometido suicídio. Isso fez com que houvesse uma histeria no Japão, já que o jogo estava fazendo muito sucesso, e que essa frequência teria matado um monte de crianças. Só que é claro, né? Toda essa história teria sido abafada por conta de um acordo entre a Nintendo e o governo para não prejudicar as vendas do jogo. E depois de um tempo, a Nintendo lançou a versão do Pokémon Red e Pokémon Green que não tinha essas frequências, e a antiga versão que contém as frequências originais teria sido perdida até ser encontrada e postada no YouTube. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. de teorias tentando decifrar o que esse mural do Monte Chile significa, mas eu não vou ficar falando das teorias desse mural já que são muitas e sim da teoria que o Gigaton lá do canal Gigaton Games fez lá em 2020, já que ela é pessoalmente a que mais faz sentido pra mim. Bom, a teoria que o Gigaton fez é que esse mural e as várias referências alienígenas do jogo seria o teaser que a Rockstar estaria fazendo para uma DLC para o modo história do jogo, e essa DLC seria totalmente focada em Aliens, mas a Rockstar acabou cancelando essa DLC por causa do sucesso do GTA Online, e sendo sincero essa teoria faz bastante sentido, ainda mais chutando o fato de que provavelmente a Rockstar atrasou a criação do GTA 6 por causa do GTA Online, infelizmente, ai também porque eles provavelmente portaram um monte de coisa que seria de DLC para o modo história e para o modo online. Dog Ratman Dog Ratman é um personagem do primeiro e segundo portal, além de protagonizar a HQ Portal Lab Rat, e ele é um cientista que trabalhava na Aperture antes da GLaDOS matar todos os funcionários com a neurotoxina. Ele foi um dos únicos sobreviventes e a GLaDOS, sabendo que ele sobreviveu, resolveu ficar brincando e provocando o Dog, tentando convencer ele de que tudo o que estava acontecendo na verdade era só um ataque de esquizofrenia. O Dog, que também é o responsável pela Shell ter sido escolhido como uma cobaia dos experimentos sagrados, ele também criou várias mini bases que o jogador pode encontrar, além de deixar algumas dicas, como a famosa O BOLO É UMA MENTIRA. E é nessas bases secretas dele que é possível ouvir alguns áudios deles, e esses áudios são bem bizarros e assustadores, já que eles são as crises de esquizofrenia que o Dog estava passando. Hell Valley Skytree Na fase Shiverburn Galaxy, é possível ver essas três figuras observando o jogador enquanto ele explora a fase. E a parte mais assustadora é que não importa em qual lugar da fase você estivesse, essas três figuras estariam lá te observando. E pra adicionar sal na ferida, quando os dataminer dissecaram os arquivos do jogo, eles descobriram que o nome da Skybox dessa fase era Beyond Hell Valley, que traduzido ficaria Vale Além do Vale do Inferno. E o nome dessas figuras era um Hell Valley Skytree, que traduzido fica como Árvores do Vale do Inferno. Muitos jogadores criaram várias teorias pra tentar explicar o que seriam essas figuras. E a mais popular e aceita é que essas figuras seriam os Kodamas, que são criaturas do folclore japonês e que habitam árvores. E comparando aquelas figuras com os Kodamas, é bem visível a similaridade. Garota Fantasa em Lumios City Em um prédio em Lumios City, é possível fazer um evento no segundo andar e nele a música simplesmente para, as luzes caem por um segundo e uma garota surge atrás do jogador, flutua pra frente e diz a seguinte frase. Não, você não é ele. E então ela some. De todos os mistérios da franquia Pokémon, esse é um dos mais enigmáticos, já que até hoje, oito anos depois, ainda não se tem alguma confirmação ou teoria plausível de quem é essa garota fantasma. Telas anti-pirataria do Mario Party DS No dia 13 de outubro de 2020, foi postado no YouTube um vídeo Mario Party DS Anti-Parse Screen, no canal Joey Perlione. Telas anti-pirataria do Mario Party DS Esse vídeo acabou fazendo bastante sucesso pelo fato dessa tela anti-pirataria ser super bem feita e principalmente a música que fica tocando, Que é simplesmente muito boa. E essa coisa de telas anti-pirataria do Mario Party DS, acabou gerando um efeito parecido com as cópias personalizadas do Mario Party DS, E que as pessoas começaram a fazer vários vídeos de telas anti-pirataria de outros jogos. E alguns são muito bons, outros medianos e tem alguns que são uma porcaria. Mas enfim, se você não percebeu até agora essa coisa de tela anti-pirataria do Mario Party DS, é só uma creepypasta barra ARG que ficou bem popular. E a parte mais legal dela é que existem alguns jogos, principalmente jogos antigos, que tem métodos anti-pirataria. Um bom exemplo disso é Earthbound, que aumenta o número de inimigos do jogo e quando você vai enfrentar o último chefe, o jogo crascha e apaga todos os saves do cartucho. Petscope. Oh meu Deus, como que eu começo a falar disso? Bem, Petscope é uma ARG barra creepypasta criada por Paul, que ninguém sabe se o seu nome é de verdade ou não. E ela é uma série de gameplays postadas no YouTube sobre um suposto jogo cancelado de Playstation 1 chamado Petscope. E no primeiro episódio o Paul mostra um pouco sobre como é que é esse jogo, até que em um certo momento ele pausa e coloca o código baixo, 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 baixo e direita. A música para e ele sai de um lugar colorido e com um estilo meio surreal para um campo verde, escuro e realista. E é nesse campo em que o Paul encontra esse alçapão fechado e o primeiro episódio termina com ele dizendo que não sabe como abri-lo. Já no segundo ele descobre um jeito de abrir o alçapão e acessa todo um lado bizarro do jogo. E é nesse momento que o meu resumo acaba, já que um resumo meu não faria justiça para essa ARG, que eu ainda vou fazer um vídeo inteiro explicando ela, que é disparada a minha favorita. Mas até eu postar esse vídeo, eu recomendo vocês assistirem as gameplays desse jogo no canal Petscope. Eles estão em inglês, mas se eu não me engano todos os episódios estão legendados em português lá pelas legendas do YouTube. Então vão lá assistir que vocês não vão se arrepender. Polybius Polybius é uma lenda urbana de um suposto jogo de arcade que foi lançado nos anos 80 e o jogo seria um experimento do governo dos Estados Unidos e a sua gameplay, segundo a lenda, causaria efeitos psicoativos além de viciar os seus jogadores. As máquinas de arcade seriam constantemente visitadas por homens de preto que coletavam algum tipo de informação da máquina. Essa lenda do Polybius, ninguém sabe muito quando ela surgiu, mas que ela com certeza ficou muito popular nos anos 2000 a ponto de a fazer uma aparição no episódio dos Simpsons. E um pequeno grupo de desenvolvedores criaram um jogo baseado 100% na lenda em 2007 e em 2017 foi lançado por o Playstation 4 e o VR mais uma recriação do jogo. Mas o Polybius original em si nunca existiu. Essa foi a primeira camada do Iceberg e eu acho que todo mundo aqui conhece a maioria dos mitos e lendas. Mas ei, essa é só a primeira camada do Iceberg. Tem mais seis ainda. Camada 2 Superfície Toda cópia de Super Mario 64 é personalizada. Essa história das cópias personalizadas de Mario 64 começou com uma tentativa falha de criar uma creepypasta no 4chan. Mas que graças ao vídeo do Mishikos sobre o Iceberg do Mario 64, essa coisa de cópias personalizadas acabou ganhando toda uma nova roupagem e deixou de ser uma creepypasta boba e se tornou algo muito maior e mais bem feito. Bom, os vídeos das cópias de Mario 64 não deixam de ser só uma creepypasta, mas todo o trabalho feito para hackear o jogo e toda a lore por trás da suposta inteligência artificial que muda o jogo para agradar o jogador não deixam de ser interessante de se ver. Reviver a AERIS Esse não seria um Iceberg dos mitos e lendas sem a famosa lenda de reviver a AERIS ou AERIA, tanto faz. Você pode nunca ter jogado Final Fantasy VII, mas a maioria das pessoas conhecem a famosa cena da morte dela nas mãos do Sephiroth e de toda a lenda e busca de um modo de reviver ela. O método mais famoso e conhecido de como reviver ela era usando uma matéria chamada Underwater, que é o item usado para remover o limite de 20 minutos quando você enfrenta um chefe opcional no jogo chamado Emerald Weapon. E para conseguir essa matéria, o jogador teria que ajudar um homem doente que fica no setor 5. Com isso você conseguiria a confiança dele e de um amigo dele chamado General. E depois da morte da AERIS, com você já jogando no segundo CD do jogo, você deveria conversar com um general e ele perguntaria sobre a AERIS. O grupo falaria que ela foi morta e o seu corpo está lá no fundo do lago. Então ele diria que pode te ajudar e depois de você ir até uma igreja e ter visto a cena do espírito da AERIS, ele te daria a Underwater Matéria. Daí era só usar ela para pegar o corpo da AERIS no fundo do lago e então recuperar o orbe de sua vida. Esse método ficou no ar por bastante tempo, até as pessoas descobrirem que muitas das coisas como conhecemos, como o General, por exemplo, só poderiam ser feitas usando um Game Shark. Fora que todas essas coisas que eu falei antes só se aplicam para a versão japonesa do jogo, que possui várias coisas que só seriam adicionadas nas versões internacionais dele, já que eles meio que apressaram o desenvolvimento do Final Fantasy VII. Mas não, não é possível ressuscitar a AERIS tanto na versão japonesa, tanto nas versões internacionais. E talvez, só talvez mesmo, seja possível ressuscitar ela no remake do Final Fantasy VII. Mas ei, eu não vou botar minha mão no fogo e dizer que você vai poder ressuscitar ela no remake. John Doe John Doe é uma conta teste criada pelo CEO do Roblox, David Bazunski. E é a segunda conta criada no Roblox, ficando atrás da conta oficial do Roblox. A lenda diz que essa conta foi hackeada em 2017 e sabendo dessa notícia, vários youtubers resolveram se aproveitar disso e fizeram um monte de vídeo botando esse John Doe na thumbnail e fazendo bastante clickbait dizendo que você nunca deveria aceitar o pedido de amizade dele e dizendo que você seria hackeado se aceitasse o pedido. Mas, esse John Doe nunca foi hackeado. Tanto que graças aos vários vídeos de youtubers falando disso, fez surgir uma porrada de contas fakes com o mesmo nome. E essas contas criaram um minigame chamado Prove It. Mas ninguém que foi nesse minigame foi hackeado ou algo parecido. E pra provar de vez que a conta original do John Doe nunca foi hackeada, ele chegou a ter a sua skin trocada, provando de vez que ela nunca foi hackeada. Stop and Swap No clássico Banjo-Kazoo do Nintendo 64, caso você zerasse aquele jogo coletando todos os 100 gigas, que são aquelas peças de quebra-cabeça, um final diferente seria liberado. Onde nele, o Mambo mostraria fotos de 6 itens que o jogador não teria coletado no jogo. E esses itens são 6 ovos coloridos e uma chave de gelo que o jogador provavelmente já tinha visto do jogo, que é aquela chave que fica atrás de uma parede de gelo na caverna do Wozza. Só que é aí que vem a sacada. A Kazooie perguntaria para o Mambo como os dois pegariam esses itens, e o Mambo disse que a resposta dessa pergunta estaria na continuação do jogo, o Banjo-Tui, que foi lançado em 2000. Só que entre o Banjo-Kazoo e o Tui, teve um espaço de 2 anos, e nesses 2 anos os jogadores tentaram achar esses itens no jogo, e usando um código no GameShark que fazia o Banjo levitar, as pessoas conseguiram coletar a chave de gelo. E depois de coletar essa chave, as pessoas pausaram o jogo, e nele descobriram uma parte nova chamada Stop and Swap. E aí que tá, esse Stop and Swap seria uma forma de conectar os dois jogos, e ela funcionaria dessa forma. Você, com o console desligado ou não, já que eu vi em vários lugares dizendo coisas diferentes, teria que trocar a fita do Banjo-Tui pelo Banjo-Kazooie, e você teria 10 segundos para fazer essa troca. Se desse certo, o Nintendo 64 armazenaria os dados que você havia coletado, a chave e os 6 ovos, e com isso você desbloqueiria coisas novas no Banjo-Tui, como um ataque novo chamado Briggle Bash, e o Jinju como personagem jogável no modo multiplayer do jogo. Só que quando a Harry foi falar para a Nintendo sobre o Stop and Swap, e como ele iria funcionar, a Nintendo simplesmente avisou eles que essa coisa não iria funcionar muito bem, já que as versões mais novas do Nintendo 64 não tinham essa janela de 10 segundos para trocar os cartuchos, e sim 1 segundo. E também tinha o fato de que trocar as fitas desse jeito poderia dar algum problema no Nintendo 64, e poderia resultar em algum processo contra a Nintendo. Com isso tudo, a Harry cancelou essa coisa de Stop and Swap, e meio que para compensar a falta dele no Banjo-Tui, a Harry colocou no jogo cartuchos do Banjo-Kazooie que você tinha que destruir, e dentro desses cartuchos havia os ovos que seriam usados no Stop and Swap. Mas mesmo assim, o Stop and Swap acabou se transformando numa lenda. Até que em 2008 e 2009, a Harry lançou os dois Banjos no Xbox 360, através do Xbox Live Arcade, e nessa versão dos dois jogos, a Harry restaurou a função do Stop and Swap, e deixou ele bem mais simples de usar, já que agora você só precisava ter um save do Banjo-Kazooie com esses itens coletados para usar eles do Banjo-Tui, ao invés de ter que fazer toda aquela gambiarra na versão de 64. Ratsman Ratsman, ou Homem-Rato, é infelizmente a única lenda popular que surgiu do GTA 4. Ela dizia que nos metrôs do jogo havia um homem metade humano, metade rato morando por lá, e que esse homem-rato era extremamente rápido, e caso ele visse o jogador, ele se tornaria agressivo e lutaria contra o Nico. Ninguém sabe muito bem porquê e como essa lenda surgiu, e a única prova, entre aspas, dessa lenda, é essa foto toda borrada que dizem ser o Ratsman. Mas tipo, essa foto tá tão borrada e cagada que eu não consigo ver nenhum traço de rato na cara desse NPC. Fora que as pessoas já hackearam e dissecaram os arquivos do jogo, e nem encontraram nada desse suposto Ratsman. E também tem o fato de que essa lenda do Ratsman parece mais uma versão barata e desinteressante da lenda do pé grande do GTA San Andreas. Gygas é uma metáfora de aborto. O provável título de chefe mais assustador em um jogo que não é de terror, cai fácil fácil nas mãos do Gygas, o último chefe do Earthbound. E a coisa que faz esse chefe ser assustador não é só a aparência dele, tem a música, entre aspas, que toca na batalha, que é uma daquelas coisas que não tem como descrever, só vendo pra entender. Mas enfim, antes do Gygas ser essa coisa que a gente enfrenta no final do jogo, ele costumava ser um alienígena parecido com Mewtwo. E a história super resumida dele é a seguinte, na Terra, dois humanos chamados Jorge e Maria foram capturados por uma raça alienígena e os dois receberam a missão de criar o Gygas. E a Maria cuidou do Gygas como se ele fosse o próprio filho, e ela tinha o costume de cantar uma música para o Gygas poder dormir. Lembre dessa música que ela vai ser importante. Enquanto o Jorge resolveu estudar a tecnologia dessa raça alienígena, e com esses estudos, ele foi capaz de aprender a usar os poderes psíquicos daquela raça. E deu um jeito de voltar à Terra, deixando sua esposa e o Gygas para trás. Nisso, a raça alienígena não ficou muito feliz com a fuga do Jorge, e mandou o Gygas destruir a Terra com medo do que o Jorge poderia fazer com os poderes que lhe pôr em deu. O Gygas acabou ficando meio dividido, já que ele pegou amor pelos pais, mas ele resolveu usar uma das habilidades de sua raça, ter visões do futuro. E essas visões mostravam que ele seria derrotado por um humano em 20 anos. Então ele resolve atacar a Terra antes, mas não contava que ele seria derrotado por Nitin, o protagonista do Modern Room ou Earthbound Beginnings, e seus amigos. Que por sinal, usaram as 8 melodias coletadas durante o jogo, que é a mesma canção de Linar que a Maria cantava para o Gygas. Depois dessa derrota, o Gygas ficou extremamente furioso, ao ponto de deixar todo o mal que existia dentro dele o consumir por completo. Ao ponto de sua própria mente e corpo serem destruídos, se tornando, segundo a descrição do jogo, o próprio mal em si. E usando todo esse poder, o Gygas voltou e destruiu a Terra, só que um besouro chamado Buzz Buzz não ficou muito feliz com a destruição da Terra, e resolveu viajar no tempo e convocou o Ness e mais 3 crianças para lutarem contra o Gygas. Bom, com tudo isso explicado, onde que entra essa coisa de aborto na história? Simples. Quando o Ness e seus amigos usam a Phase Distorter para ir até a Devil's Machine, que é a base do Gygas, e a Devil's Machine é essa coisa que se parece meio orgânica, possui um formato semelhante ao de um útero ou de uma mulher. Junto isso com o fato da batalha com o Gygas acontecer no passado, e o formato dessa caveira que ele... Eu acho que é uma caveira essa coisa que é o Gygas, lembrar um feto, fez muitas pessoas criarem a teoria de que essa luta do Gygas não passa de um aborto. Apesar da teoria ter essas provas bem fortes, ela é bem improvável de ser verdade por dois motivos. O primeiro motivo é que o Gygas foi baseado no trauma que o Shigesato Itoi, que é o criador da Cine Modern, teve quando ele assistiu Puringuano, quando criança, o filme The Military Policeman and the Dismembered Beauty, onde ele confundiu uma cena de assassinato no filme com uma cena de estupro. Por isso o Gygas diz aquelas frases como Isso machuca, Ness, 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 eu me sinto bem. É uma referência a essa falsa memória que o Shigesato Itoi criou do filme. E a segunda é que se você pegar uma foto da imagem da luta contra o Gygas e girar ela em 180 graus, ela fica muito, mas muito parecida com a forma original dele no primeiro Modern. E é parecido demais para ser um caso de pareidolia. Fun is infinite. Esse é um dos easter eggs assustadores mais conhecidos. No Sonic CD, que foi lançado para o Sega CD, que é um periférico lançado para o Mega Drive e faz ele ler CDs, existe o Sound Test, que permite você escutar as músicas e os efeitos sonoros. E também, que nem o Sonic 2, existem alguns segredos caso você toque uma sequência de números. Por exemplo, 420421, que libera essa mensagem do Sonic se parecendo com o Batman. Mas de longe, a combinação e imagem secreta mais conhecida é essa aqui. 460421225 Ok, agora você deve estar pensando, que porra é essa? Não é mesmo? O que é esse texto em japonês? Por que tem essa música tocando de fundo? E o que diabos é esse Sonic todo torto e esquisito? Bom, vamos por partes. O texto em japonês, que ficaria traduzido como Fun is Infinite, Sega Enterprises Magin, que traduzido para português fica Diversão Infinita, Sega Enterprises Magin. Esse Magin fica traduzido como Diabo. Mas não pense que esse jogo está possuído ou algo do tipo, já que Magin, além de estar escrito de uma forma diferente, é só você dar bem que você nota que o ideograma do Magin é diferente do que está escrito no jogo. E sobre a música, que é o principal culpado dessa tela ser tão esquisita, é bem simples. Sonic CD tem duas trilhas sonoras, a japonesa e a americana, e elas são extremamente diferentes. E uma das músicas que mais mudou entre as versões é a música de chefe. Tanto que se você acessar essa tela na versão japonesa, ela é bem menos assustadora que a versão americana. Tanto que essa tela fica com um tom mais cômico com a música da versão japonesa. E por cômico, eu digo cômico japonês. Nem tente entender. Maldição do Tails Doll. Mais uma creepypasta para a lista. Tails Doll é um personagem secreto de um jogo obscuro do Sonic chamado Sonic R. Esse jogo foi lançado para o Sega Saturno em 1997 e depois ganhou uma versão melhorada para o PC. E nesse jogo, que é um jogo de corrida, mas não é que nem um Mario Kart, por exemplo, já que nesse jogo os personagens correm a pé com a exceção da Amy que anda com esse carrinho. Tem vários personagens, como os óbvios Sonic, Tails, Knuckles, Amy e Eggman. E alguns óbvios como o Egg Robô, que veio do Sonic 3 e Knuckles. O Metal Sonic do Sonic CD. E os novos Metal Knuckles e o Tails Doll. E de todos os personagens desse jogo, o Tails Doll é disparado o mais esquisito e até meio assustador. Já que ele se movimenta desse jeito meio esquisito e tem esse render oficial do Tails Doll que me faz pensar que a Sega e a Traveler's Tails sabiam muito bem que esse bicho era meio esquisito. Para piorar a situação, quando aquela onda de creepypastas começaram a surgir lá para o começo de 2010, uma das que surgiram foi a maldição do Tails Doll. Que dizia que se você jogasse o modo pega-pega do jogo com o Tails Doll e pegasse o Super Sonic por último, você ativaria uma maldição e o Tails Doll iria para sua casa te matar. Essa creepypasta na minha opinião é bem merda, mas ela foi popular o suficiente para tornar o Tails Doll um personagem bem mais conhecido. Tanto que muita gente nem sabe que ele veio do Sonic R e não de uma creepypasta. Mas enfim, o motivo do Tails Doll existir no Sonic R é bem simples. Uma das pessoas que trabalhou no desenvolvimento do Sonic R era um cara chamado Yoshitaka Miyura. E ele durante o desenvolvimento do Sonic Adventure, que estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo do Sonic R, acabou criando aqueles bonecos que você atirava na primeira fase do Gama no Sonic Adventure. E um desses bonecos era do Tails. Tanto que se você comparar os dois, você vai perceber que eles são bem parecidos. Tanto que esse boneco do Tails acabou indo para o Sonic R e virou o Tails Doll, pulando o Mastro. Acho que todo mundo aqui que jogou o primeiro Super Mario Bros pelo menos uma vez na vida, já tentou pular por cima do Mastro para ver se tinha alguma coisa do outro lado. Mas no fim não adiantava o quão alto você pulasse. Você nunca conseguiria pular por cima do Mastro. Pelo menos de forma normal. Já que se você executar um glitch que faz um culpa-trupa-nerpo debaixo da terra, é possível pular por cima do Mastro. Já que por algum motivo o céu e o fundo da terra tem a mesma colisão. E fazendo isso você consegue pular pelo Mastro. Mas não se anime, já que não tem nada do outro lado do Mastro. Só uma planície infinita e uma hora ou outra o Mario vai morrer por causa do limite de tempo. Sonic e Tails no Melee Daria pra fazer um Iceberg inteiro só de personagens desbloqueáveis falsos de Smash Bros. Esse do Sonic e Tails no Melee não vai ser o primeiro do Iceberg. No dia 1º de abril, a revista Electronic Game Magazine, mais conhecida como EGM, marquem o nome dessa revista porque ela vai aparecer mais outras vezes do Iceberg, dedicou algumas páginas de sua revista falando que era possível desbloquear o Sonic e o Tails no jogo caso o jogador conseguisse derrotar 20 inimigos no modo Cruel Melee. Que pra quem não sabe como esse modo funciona, nele você tem que ficar derrotando infinitamente esses bonecos em formas de linhas, eu acho. Falando assim, parece fácil se não fosse o fato dos bichos serem super agressivos e fortes ao ponto de te jogar pra fora quase que com um soco só. E se você conseguisse fazer essa façanha, o Sonic e o Tails apareceriam pra você lutar contra eles, que nem os outros personagens desbloqueáveis. E caso você vencesse eles, você desbloqueava os dois. Antes de falar o motivo óbvio disso ser só um boato, vamos ver partes. Primeiro que em Smash Bros. não é normal você enfrentar dois personagens desbloqueáveis, que é a visão ao mesmo tempo, e desbloquear os dois ainda. Você normalmente só enfrenta um boneco e quando você vence, aparece essa pequena mensagem falando um pouco sobre o personagem. Segundo, na tela de seleção de personagens, o Sonic está usando o render oficial dele do Sonic Adventure DX, e as fotos dos dois são close-up dos modelos deles do Sonic Adventure 2. Algo estranho, considerando que a partir do Melee, Smash começou a usar renders próprios dos personagens. E terceiro, claramente dá pra ver que os modelos dos dois foram photoshopados do Sonic Adventure 2. Tipo esse Sonic que com certeza não é ele pulando no Sonic Adventure 2, confia. Mesmo assim, isso não impediu algumas pessoas de tentarem cumprir esse desafio pra ver se ele desbloqueava os dois bonecos. E com certeza devem ter se decepcionado ao ver que era só um boato inventado pela EGM. Mas, meio que como uma forma de abafar esse boato que eles inventaram, a EGM mais tarde confirmou que tudo era fake, e as pessoas que conseguiram provar que derrotaram 20 inimigos no Cruel Melee, provavelmente mandando foto, filmando ou até mandando memória card, ganharam uma cópia do Sonic Adventure 2 Battle. Mas o mais interessante é que o Sonic quase entrou no Melee. Segundo Yuji Naka, o programador dos jogos clássicos, que considerado o pai do Sonic, o Sonic quase esteve no jogo, mas acabou sendo cortado por questões de tempo. E é claro que mais tarde, no Super Smash Bros. Brawl, lançado por Wii em 2008, o Sonic entrou no Smash, e desde então ele sempre esteve presente nos próximos jogos, como Smash 4 e Ultimate. Toad no Melee. Eu falei que iriam aparecer outros rumores de Smash, não avisei? A diferença é que esse do Toad no Smash não surgiu de uma revista como a EGM, e sim da internet, mas especificamente de um site chamado Geocities. E nele, um cara disse que para desbloquear o Toad no jogo, o jogador teria que acertar todos os nomes dos devs que aparecem nos créditos do jogo. Uma tarefa quase impossível. E depois disso, era só zerar o Adventure Mode e enfrentar o Toad que você desbloqueava ele. Para acompanhar, ele criou essas imagens, tanto do Toad na tela de seleção de personagens, quanto ele nas fases. E essa dele nas fases, fica bem claro que ele só pegou o Toad, que fica correndo de um lado para o outro no Adventure Mode, e colocou nas fases, e foda-se. Totaka's Songs. Totaka's Songs, ou Canção de Totaka em português, é uma musiquinha que o compositor Kazumi Totaka, conhecido por ter feito a música de jogos como Super Mario Land 2, Zelda Link's Awakening, Mario Paint, e os temas musicais dos menus do Wii e Wii U, além disso, ele também é o dublador do Yoshi. Agora falando especificamente da Totaka's Songs, ela é uma música curta de 19 notas, que está escondido na maioria dos jogos em que ele trabalhou. Como são muitos, eu só vou dar uma passada rápida nos jogos que ele escondeu essa musiquinha. Tchau, 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 tchau. Reptile no primeiro Mortal Kombat. O primeiro Mortal Kombat, quando foi lançado lá nos anos 90, acabou fazendo muito sucesso, principalmente por conta de seu visual feito usando pessoas reais, e, obviamente, a sua violência. Só que junto aos outros mistérios desse jogo, como quem eram o Scorpion e o Sub-Zero, existia um bem mais intrigante, o Reptile. Esse personagem, que era um Scorpion ou Sub-Zero verde, de vez em quando aparecia entre as lutas e dava algumas dicas de como encontrá-lo. Só que encontrar ele varia de versão para versão. A que eu vou mostrar agora é o método para encontrar ele na versão 3.0 de arcade, e são os seguintes, jogar no modo single player, estar na fase The Pitch, ver as sombras que passam na lua, que pode ser o Papai Noel, uma bruxa, um disco voador e o Peter Pan, conseguir dois Perfects, finalizar a luta com Fatality, não vale usar o Stage Fatality, e em nenhum momento usar o Bloqueio. Caso você fizesse esses passos, um texto apareceria na tela, dizendo que você é digno de enfrentá-lo. Com isso você lutaria com o Reptile no fundo da fase The Pitch. E sobre o Reptile em si, ele é só uma fusão do Scorpion e o do Sub-Zero, já que além de ser verde, ele tem os golpes dos dois personagens, no caso a Cordinha e o Gelinho. E também ele é bem mais forte e rápido. Depois dessa aparição, o Reptile apareceria nos outros jogos da franquia, como sua continuação, o Mortal Kombat 2, e também ganharia um moveset próprio, além de receber o título de primeiro personagem secreto da história dos jogos de luta, a noite de 1987. Acho que todo mundo aqui conhece FNAF. A franquia, criada pelo Scott Cawthon em 2014, rapidamente cresceu e se tornou uma das maiores franquias índices de jogos de terror. E uma das coisas que ajudou na popularização de FNAF são as suas toneladas de teorias. Sejam aquelas clássicas que você já ouviu no começo da franquia, como o cara do telefone ser o homem roxo, Foxy ser do bem, você ser assassino no primeiro game, e muito mais. E uma das várias lendas e teorias que surgiram no começo da franquia é que caso você colocasse os números 1, 9, 8, 7 na Custom Night e apertasse o Ready para começar a noite, o Golden Freddy te daria um jumpscare. O motivo do número ser 1987 é por causa da mordida de 87, um evento importante para Lord FNAF, que é quando um animatrônico, que até o momento não foi identificado, mordeu a cabeça de uma pessoa ao ponto de tirar o seu lobo frontal. Apesar disso, a vítima sobreviveu à mordida. Nas primeiras versões do FNAF, não acontecia nada caso você colocasse o 1987 na Custom Night, mas graças à popularização desse rumor, o Scott resolveu colocar isso no jogo. Então, hoje em dia, nas versões atuais do FNAF 1, é possível levar o jumpscare do Golden Freddy e colocou o do 1987 na Custom Night. Gyroid Face No primeiro Animal Crossing lançado para o GameCube em 2001, existe um easter egg que fez muitas crianças e que descobriram tomar um baita de um cagaço, que é o Gyroid Face. Para ver esse easter egg, basta você visitar a cidade de um amigo seu, e enquanto você estiver de visita nessa cidade, não salve em nenhum momento e desligue o seu game. Quando você ligar de volta e voltar ao jogo, ele vai te dizer que você perdeu todos os seus itens que você havia coletado, isso acontece porque você desligou o videogame antes de voltar para a sua cidade e fazer o save. Nisso, além de perder os itens, você ficava com essa cara esquisita e assustadora. Isso foi botado de propósito no jogo pelos devs, e só de curiosidade, o rosto que o seu personagem fica é chamado de Gyroid, e é baseado em uma estátua que era usada durante o período Kofun do Japão, e era enterrado junto com uma pessoa quando ela morria. Fantasma na fase 4-4. No Super Mario 3 The Land, na fase 4-4, existe esse fantasma que aparece caso você fique um tempo nessa área que tem um mastro de final de fase. Até hoje não existe uma resposta definida do que esse fantasma é, e a coisa mais próxima de uma resposta é que o youtuber Swankbox conseguiu achar textura desse fantasma e que ele é bem parecido com aquela pintura do grito. Fora isso, não tem mais nada de novidade ou revelação desse fantasma. O fantasma é de Jolene Cranley. Sabe aquele fantasma que tem no Monte Gordo, no GTA V? Então, é sobre ela que esse tópico está falando. Se você não sabe, às 23 horas no Monte Gordo, existe um fantasma de uma mulher que só é possível ver de longe, já que se você chegar perto, ela some. E esse fantasma é o de Jolene Cranley, esposo do candidato a governador, Jock Cranley, que em 1978, estavam enfrentando problemas no seu relacionamento, já que Jock queria deixar Blaine Count para seguir o seu sonho de se tornar do Blê, porém Jolene queria ficar, já que ela queria cuidar de seus pais e reformar a casa que eles viviam. Porém, enquanto ela caminhava nas proximidades do farol El Gordo, Jock empurrou Jolene e ela caiu morro abaixo do Monte Gordo. Na época, a polícia prendeu Jock por suspeita do assassinato, mas ele foi liberado por falta de provas. E após a investigação, a polícia concluiu que a morte de Jolene foi acidental. Por isso que embaixo do fantasma está escrito Jock, o código de Justin Bailey. No Metroid original de 1986, existe um password que você pode colocar no jogo depois de zerar e esse password faz a samus ficar sem a sua armadura e com alguns itens coletados como a varia suit, as botas de hiperpulo, o screw attack e muitos outros. E esse código é o Justin Bailey e um monte de rastros. Mas o que chama a atenção não é o que o código faz em si, e sim o seu nome, Justin Bailey. Muitas pessoas ficaram com muita dúvida se esse nome era só um nome aleatório ou não. E o primeiro rumor que surgiu foi de que esse nome era de alguém que trabalhou no jogo. E esse rumor foi o primeiro que foi resolvido, já que ninguém na equipe do primeiro Metroid tem esse nome. E o segundo é que Bailey seria uma gíria ou expressão usada no Reino Unido para bathing suit, que é roupa de banho ou melhor, maiô, já que essa roupa da Samus parece muito um maiô. Esse também foi rapidamente eliminado, já que não existe nenhuma palavra, expressão ou gíria chamada Bailey. Até que o pessoal do Metroid Database, um fan site criado que existe desde 1996, tentaram desmistificar esse password. E chegaram ao seguinte resultado, o password Justin Bailey não passa de um mero acaso. Se você ficar tentando vários passwords diferentes na tela de passwords, algo que você pode fazer usando o Metroid Password Generator Program, achado em apps de fãs, você pode se deparar com outros nomes e palavras que funcionam como um password. o password Justin Bailey simplesmente foi encontrado primeiro e funcionou muito bem ao ponto de ficar muito popular e conhecido. Isso é verdade, já que se você usar esse código que está ali na tela, que eu não vou falar porque parece que eu estou falando um código binário, você consegue jogar o jogo com a Samus sem armadura. Pokémon Black Hack. Mais uma creepypasta nesse Ice Bag. E essa creepypasta fala de um cartucho amaldiçoado de Pokémon Red e nele existe um Pokémon na sua party chamado Ghost. e ele possui um ataque chamado Curse, que é amaldiçoar em inglês. E no jogo, toda vez que esse Pokémon era usado na batalha, os Pokémon adversários ficavam com medo de atacar e quando o Ghost usava o Curse, o Pokémon adversário e até mesmo o treinador morriam. Nisso, o jogo ia seguindo normalmente, entre aspas, até você derrotar a Elite Four e o seu rival. O jogo então dava uma espécie de time skip e você passava a jogar com um velho que é o Red. E você estava na Pokémon Tower em Lavendertal, claro. Com isso, o velho Red enfrentaria o Ghost em uma batalha e o Red só podia usar um movimento, debater-se, que tirava sua própria vida. Até que quando o Red ficava com uma vida baixa, o Ghost ia lá e usava Curse e te matava. E depois de um tempo aparecia na tela do Game Boy uma imagem do Ghost com a frase Ghost Curses You, que é fantasma te amaldiçoa em português. Rayman Leak. Esse é super simples de entender. Em 2015, surgiu lá no 4chan um cara dizendo que era um insider que trabalhava na Nintendo e disse que o próximo personagem que entraria para o Smash 4, que é o do Wii U 3DS, seria o Rayman, o mascote esquecido da Ubisoft. E para trazer mais veracidade, ele mostrou essas fotos do Rayman no jogo, que olhando casualmente, realmente parece bem virídicas. Nisso, muitas pessoas entraram no hype achando que a Nintendo em algum Nintendo Direct anunciaria a entrada do Rayman no jogo. E adivinha o que aconteceu? Nada. Era só uma trollada que saiu lá do 4chan e a coisa mais próxima que aconteceu foi que o Rayman existe no jogo como um troféu. Não me pergunte por que a Nintendo compraria a licença do Rayman só para pôr um troféu dele. Não questione a inteligência do Sakurai. The Grinch Leak. De todos os vazamentos da história de Smash, o chamado The Grinch Leak, ou vazamento do Grinch em português, é disparado um dos maiores da história. Isso tudo começou com essa imagem que foi postada no 4chan e que supostamente mostrava que os personagens Banjo e Kazooie, Shadow, Coral's Kid, Ken e Isaac estariam no jogo. E o motivo de muitas pessoas terem dado credibilidade para esse leak é que no canto tinha esse render do Grinch, que é daquele filme do Grinch feito pela Illumination. O detalhe é que a Illumination não tinha revelado que eles iriam lançar um filme do Grinch. E seria muito idiota imaginar que a pessoa que fez esse leak se daria ao trabalho de fazer um modelo 3D fake do Grinch. Até que no dia 1º de novembro de 2018, teve o último Nintendo Direct focado no Smash antes do lançamento e ele simplesmente provou que o Grinch leak era fake, já que apesar do Ken ter aparecido no jogo, o resto dos personagens ou eram assist trophies, como o Shadow e o Isaac, ou nem que foram colocados no jogo de alguma forma, como o Coral's Kid. Apesar disso, antes do lançamento desse Nintendo Direct, a comunidade de Smash estava vivendo uma verdadeira guerra civil, com várias pessoas defendendo ou acusando o Grinch leak de ser fake ou não. E tudo isso acabou da forma mais anticlimática do mundo com o Nintendo Direct. E a parte mais bizarra é que até hoje não descobriram quem fez esse leak. Catastrophe Crown. Provavelmente a maioria de vocês já conhece essa RG por causa do vídeo do Golart. Mas se você não conhece ela, vou te dar uma pequena introdução sobre o que é essa RG e depois vocês vão lá ver o vídeo do Golart. Já que eu não poderia fazer justiça para essa história. Bom, Catastrophe Crown era um suposto jogo de 64 que estava sendo desenvolvido por uma empresa chamada Opus Interactive, que pertencia a um homem chamado Manfred Lawrence, e teria sido lançado em 2001, mas que acabou sendo cancelado devido ao lançamento do Gamecube e da falência de sua empresa. Com isso, Manfred resolveu se isolar e trabalhar sozinho no seu escritório, até que na metade barra final de 2001, os antigos funcionários da Opus foram procurar o Manfred no seu escritório, mas acabaram se deparando com um lugar completamente vazio. Então, resolveram ir até a sua casa e lá, eles viram que a casa também estava completamente vazia. Isso, eles perguntaram para os vizinhos onde o Manfred tinha ido, e eles falaram que o Manfred saiu de sua casa com um barco e nunca mais voltou, ou seja, o Manfred tinha desaparecido, até que encontraram o barco dele não muito longe da costa, mas sem nenhum rastro do Manfred ou do jogo. A única coisa que estava no barco era uma carta para a antiga esposa de Manfred. Com isso, passam-se 9 anos e um youtuber gringo chamado Adam Butcher posta um vídeo contando toda essa história que eu contei para vocês e além de contar essa história, ele conseguiu uma cópia do jogo no ebay e fez uma gameplay desse jogo. E digamos que coisas estranhas aconteceram nessa gameplay. Talvez esse seja o conteúdo removido de jogo mais infame de todos. Para quem não sabe, no GTA San Andreas era para ter um minigame nesse jogo que envolveria qualquer uma das namoradas do CJ. E ele seria um minigame de sexo que aconteceria depois do CJ atingir um certo número de encontros bem sucedidos. E então, a namorada que o CJ estaria se relacionando convidaria ele para sua casa para tomar um café quente, entre aspas. Daí que vem o nome de Hot Coffee. No jogo normal, a tela escurece e só dá para ouvir o gemido dos vindos da casa. Mas, originalmente, era para ter um minigame de sexo mas que acabou sendo cortado bem próximo do lançamento do jogo. Tanto que modders e hackers descobriram esse minigame e rapidamente conseguirem implementar ele tanto na versão de PC quanto no PS2 e Xbox. Isso acabou gerando uma polêmica gigantesca, já que muitos jornais começaram a dizer que esse minigame, que só era acessível através de mods, estava no jogo e que crianças poderiam achar ele e toda aquela baboseira que a mídia tradicional sempre disse sobre videogames. Com isso, vários órgãos de classificação indicativa no mundo, passaram a classificar o GTA San Andreas como um jogo só para adultos ao invés de ter aquele PG-17 que o jogo tinha. E a Rockstar, vendo tudo isso acontecer, resolveu lançar uma nova versão do GTA San Andreas que não tinha os resquícios do Hot Coffee nos arquivos do jogo e com isso, ele voltou a ter a classificação para menores de 17 anos. E curiosidade, uma das pessoas que mais advogou contra a Rockstar por causa do Hot Coffee foi a Hillary Clinton e para tirar um sarro dela, a Rockstar resolveu fazer a estátua da felicidade no GTA 4 com a cara dela e também fez ela segurar esse copo de café. Michael Jackson compôs as músicas de Sonic 3. Michael Jackson é uma pessoa que simplesmente dispensa apresentações. Todo mundo nesse planeta já ouviu alguma música do rei do pop ou pelo menos já ouviu falar dele. Mas uma coisa que você talvez não saiba é que o Michael era um grande gamer nos anos 90, já que ele tinha uma grande coleção de jogos, consoles e arcades e o mesmo já chegou a fazer uma parceria com a SEGA para o lançamento de um jogo do filme que o Michael tinha feito que era o Moonwalker e esse jogo foi lançado tanto para os arcades Mega Drive Gaming Gear e Master System e como vocês puderam perceber o Michael era relativamente próximo à SEGA tanto que quando a SEGA começou a fazer o Sonic 3 o Michael Jackson pediu para a SEGA se ele e sua equipe poderiam compor a música para o próximo jogo do Sonic. A SEGA logicamente aceitou o pedido e com isso Michael e sua equipe começaram a trabalhar na trilha sonora do jogo e em pouco tempo eles concluíram toda a trilha. E é aí que começam as divisões já que existem duas histórias uma diz que o Michael não gostou do jeito que as músicas tocavam no chip de som do Mega Drive e pediu que ele não fosse creditado algo que eu acho bem improvável considerando que existia o jogo do Moonwalker no Mega Drive que literalmente toca músicas do Michael no chip de som do Mega e a segunda bem mais plausível era de que as músicas do Michael não foram creditadas porque foi nessa época que começaram as acusações de pedofilia e a SEGA não queria relacionar o seu nome e o do Sonic com o Michael. Por muitos anos isso não passou só de uma lenda e conforme foram sendo achados outras músicas que pareciam com as do Michael como a de Subchef que literalmente tem os gritos do Michael Jackson e a dos créditos que é a música Stranger in Moscow só que mais acelerada que não posso mostrar senão vou levar um copyright foram fazendo os fãs especularem cada vez mais que o Michael compôs as músicas para o Sonic 3 até que Brad Buxer que era o diretor musical do Michael nos anos 90 confirmou que sim o Michael Jackson compôs as músicas do Sonic 3 botando um ponto final nesse boato virando o Iceberg esse aqui é bem simples no clássico Club Penguin lançado lá em 2005 existia um boato de que era possível virar o Iceberg que servia para entrar no minigame Aqua Grabber e para isso era necessário que vários jogadores ficassem usando a britadeira que uma hora ou outra o Iceberg viraria mas durante os mais de 10 anos que o Clube Penguin esteve no ar o Iceberg nunca tinha virado até que em 2017 na festa de despedido do Clube Penguin que sairia do ar para dar lugar a porcaria do Clube Penguin Island os devs resolveram fazer uma surpresa na fatídica área do Iceberg as pessoas ficaram usando a britadeira até que elas perceberam que o Iceberg ficava balançando até que de repente ele foi virado e junto dele veio aquela mensagem linda que vocês provavelmente já conhecem How of Tortured Souls eu sei que vocês devem estar pensando ué o pacote Office não é um jogo ele é só um monte de programa como Word Excel e PowerPoint que a Microsoft vende no pacote e da onde que isso é um jogo então meu caro amigo ou amiga é que na versão do Excel que tinha no Windows 95 existe um jogo secreto que pode ser acessado fazendo o seguinte abra uma planilha e vai até a fileira 95 clique na coluna B e depois clique no menu sobre e segure Ctrl Alt Shift e clique em Tech Support com isso uma nova janela surge chamada How of Tortured Souls que apesar de ter esse nome que significa corredor das almas torturadas ele não passa de um jogo em que é dado os créditos aos criadores do Excel e também uma referência barra homenagem ao Doom E bom esse foi o fim da segunda camada encontramos uma boa mistura de rumores e lendas conhecidos e desconhecidos mas lembre-se tem mais 5 camadas adiante então se preparem pois estaremos adentrando as águas rasas as águas rasas as águas rasas as águas rasas e ainda mais